É, olha lá, pensa que acho que eu tive um fio galinho. Ó, milhozinho, ó, ó, que caprichado, ó, olha, nossa, no ponto pra cozinhar. É o jeito que eu quero. Ainda bem que a Glória me salvou eu, hein? Ai, agora eu vou te falar pra você, viu? Ai, olha o plantio de milho que lindo. Quem vai ficar doido e sabe que vai ver esse vídeo aqui, o Geraldo. Ai, ai, olha aqui, a despiga bonita, ó, ó, que coisa linda, hein? Olha lá, ó, plantio de milho, ó, lindo e maravilhoso, hein? Mãe, nosso paraíso, ó. Aqui a gente já trata da vaquinha aqui também, ó, aproveita pra tratar dela. Né, Mimosa? Linda, né? Aqui no nosso paraíso tem. Nossa, o pôr do sol, olha lá, ó. Ela tá se indo. E a menina formosa tá aí, ó. Um pasto lindo e maravilhoso pra ela comer sozinha, ó, hein? Ah, boneca do cabelo vermelho. É, não, é do cabelo rosa e... Aqui, ó, essa daqui é do cabelo loiro, ó. Ai, que linda! Deixa eu ver o cabelo loiro. Daí você ficou com doce. Até onde? É, essa daqui do cabelo loiro? Aí você vai ficar com doce. Ah, não vai dar nada mesmo? Ixi. Tem mais uma do cabelo loiro. Tem mais uma. Tá fininha. Não, eu não quero mais. Não, José, essa aí tá muito feia. Aqui tá o... Feito. A pele tá feita, agora nós vamos... Ó, eles estão cortando isso aqui pra fazer refogadinho, né? E essa aqui é pra cozinhar. Esse mais novinho aqui que eu gosto assim, ó. Novinho assim, ó, pra cozinhar, ó. E esse aqui fazer refogadinho, ó. Cortar o bichinho aqui, ó. Ê, delícia, hein? Pois é. Fazer só esse pouquinho aqui, porque hoje tem bastante gente, né? Ó. Ó, que caprichado, ó. Salsinha, cebolinha. Salsinha, cebolinha. Só alegria. E comer. E comer. Delícia, hein? Ó. 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 Ó.